Uma viagem especial com a magia da música e da cultura. A Sinfonia Fantástica proporciona sensações únicas, através da orquestra e coral, que reúnem mais de 80 integrantes. O som dos instrumentos vem acompanhado de balé, teatro, projeções e efeitos especiais. Música Os andradenses vão ter a oportunidade de acompanhar esse espetáculo no dia 19 de agosto, com apresentação única. 80, a orquestra, a orquestra. Aí você tem mais 15, mais lá dentro. Aí você tem a coreógrafa, aí você tem os contra-regras. Aí você tem a equipe de luz, você tem a equipe de vídeo. O vídeo que filma na hora e o vídeo que projeta o outro vídeo que vai para o telão. Aí você tem um som e vai embora. Aí entra a equipe de logística, que é carregador, recepcionista e tudo isso aí. Na verdade, trabalham nessa Sinfonia de Andradas 213 pessoas. Para a Sinfonia Fantástica, será montada uma estrutura com cadeiras no gramado do Estádio Municipal JK, disponibilizando um total de 3 mil lugares ao público. 2.200 cadeiras serão gratuitas à população e as restantes vendidas por 60 reais, sendo que parte deste valor será destinado à Associação Amigos da Cultura. Sim, são cadeiras VIP, que a pessoa pode estar chegando, ela está já com a sua cadeira reservada. Por isso que é esse valor, porque o evento realmente é um evento muito grandioso, ele tem um custo também, então por isso que onde o evento vai, ele deixa metade para ajudar uma associação e metade para poder ajudar na colaboração do evento também. Quem não adquirir as cadeiras VIPs, pode assistir o espetáculo nos lugares gratuitos. Não tem reserva. A ocupação será por ordem de chegada. Sim, a entrada é gratuita, a entrada é franca, então quem quiser adquirir sua cadeira, quanto antes melhor, né? Para assistir o espetáculo sentado, com mais comodidade, mas vai ter muito espaço para todo mundo. Além de proporcionar um evento que vai impressionar o público andradense, a sinfonia tem o lado social. Os membros da Associação Amigos da Cultura agradecem a todos que vão fazer a aquisição das cadeiras VIPs. A Associação Amigos da Cultura, ela recebe uma verba da Prefeitura, mas só que agora a gente está com aluguel, então tem água, tem luz, e tem instrumentos para os alunos, né? Então, a gente, essa verba vai ser muito útil para estar ajudando a comprar vários outros instrumentos. E como a gente mudou há pouco tempo na associação, na casa, então a gente tem muitas coisas ainda para ser ajustadas para a melhoria dos alunos e dos professores também. Ah, e a gente também precisa de voluntários para quando tiver eventos, porque a gente está com bastante planos para estar fazendo eventos, para arrecadar verbas, para poder estar ajudando. E a gente também aceita, assim, uma ajuda, uma contribuição, para poder, os pais, né, que estão com os alunos aqui, para poder estar ajudando, a estar comprando as coisas para os próprios alunos, né? Para beneficiá-los, os alunos também. Outra contribuição social da Sinfonia é a Praça de Alimentação, que será de responsabilidade do Lar da Criança Andradense. A equipe vai atender o público com bebidas e um cardápio composto por lanche grego, cachorro quente, batatinha e bolinho de bacalhau. O evento promete ser inesquecível. E vai ser uma salada musical. Você vai de Strauss a Ritaly, né? Aí você vai de Queen a Dominguinhos e vai por aí afora. E vai ter uma viagem, vai ter uma volta ao mundo na segunda parte. Então você vai viajar para a Espanha, para a Itália, para a Inglaterra, para o México, para os Estados Unidos, para a Alemanha e finalmente chegar no Brasil. Aí termina a sinfonia. Eu quero todo mundo dançando no palco.